Satisfazer as necessidades dos consumidores, trazendo produtos que melhorem a saúde de cada um. Essa é a missão da Roberg, cuja história você acompanha agora. A serenidade no modo de falar se estende à postura do jornalista e empresário Sérgio Roberg, frente à empresa que leva o seu nome. O Laboratório de Alimentos Funcionais, Simbióticos e Suplementos não era um plano de negócios ou um sonho quando tudo começou. Mas foi se tornando uma feliz consequência da mistura de uma paixão pela natureza com a mudança radical na rotina. Roberg crocou a turbulenta selva de pegras por um pequeno sítio em Votorantim. Fiquei extremamente estressado, o médico falou pra mim, olha, ou você muda de vida ou você vai morrer. E aí eu resolvi mudar pra cá. Eu tinha umas abelhas aí e eu colhia o mel e levava pra cidade pra vender o mel pra poder me manter. Do modesto apiário, a produção de mel foi se multiplicando. Assim como o conhecimento pela área e a busca por melhorias nos processos de trabalho, pesquisa e estrutura. A Roberg conquistou seus clientes aos poucos. E hoje, com 30 funcionários, muita tecnologia e treinamento, atende as maiores empresas farmacêuticas do país e do mundo, além de uma linha própria para médicos homeopatas. Hoje o nosso foco é esse, é terceirização e fabricação de suplementos alimentares e daqui a pouco a gente vai acrescentar exportação também. São seis linhas de produção para atender clientes de pequeno e grande porte, nacionais e multinacionais. A capacidade de produção varia de acordo com cada produto. No caso desses sachês de probióticos, por exemplo, pode chegar a 3 milhões de unidades por mês. A Roberg é a única empresa do Brasil que faz sachês com rejeção de gás inércitos. Esses sachês, muitos deles acabam em hospitais para alimentação enteral de pessoas que estão no UTI. Só nós conseguimos fazer isso. Por isso que a gente tem uma clientela boa, fiel. A empresa é a única no país com laboratórios físico-químico e biológico próprios, garantindo, além da qualidade, a raspreabilidade dos produtos. A farmacêutica doutora Fabiana é quem comanda esse setor e reforça que tudo é analisado com rigor. Solubilidade, pH, cor, microbiológico, controle de salmonela, controle de coliformes. Depende da matéria-prima e depende se é suplemento, se é cápsula. Toda matéria-prima que chega aqui é analisada, mesmo que contém o laudo do fornecedor. Aliás, todos têm, mas mesmo que tenha, nós fazemos todas as análises microbiológicas, físico-químicas nessa matéria-prima, para garantir a qualidade do nosso produto. São processos delicados, alguns bem demorados, mas com resultados que fazem todo o trabalho valer a pena. Suplementos para imunidade, cápsulas para fortes dores, sachês, sticks, a mudança na vida do empresário tem mudado a vida de muita gente. A gente é muito dedicado e a gente procura realmente atender não só as normas do Brasil, mas as da Europa também, do Japão. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti